Um requerimento do vereador Jonas Camisanova, do DEM, solicitou a presença do superintendente do Serviço Funerário Municipal na comissão. A justificativa do pedido aponta a falta de melhorias, conservação e o abandono dos cemitérios da cidade. É inadmissível que no dia de hoje se abra covas na pá, cemitério chove dentro dos velórios, abandonado, não tem iluminação, não tem banheiros. Por exemplo, São Luís, chove mais dentro da administração do que chove fora, campo grande. O velório à noite é fechado, isso é uma vergonha. Se está para terceirizar, tudo bem, mas não podemos abandonar. O presidente da comissão também fez críticas ao serviço funerário prestado pela capital paulista. Existe uma predisposição do governo de privatizar esse serviço. E eu sou favorável, porque hoje o poder público é uma empresa, no caso do serviço funerário, e está deixando muito a desejar. Nós temos como vereadores discutir a questão e ver, dar um direcionamento, o que é que se deve fazer com a questão do serviço funerário na cidade de São Paulo. Um requerimento do vereador Alfredinho, do PT, solicitou a realização de uma audiência pública para avaliar o impacto das mudanças realizadas pelo executivo no Vale Transporte. O secretário responsável pela pasta será convidado para prestar esclarecimentos. É 1 milhão e 200 mil pessoas que utilizam o Vale Transporte. Como foi um decreto do executivo, essa audiência pública é para a gente discutir um projeto, um PDL que eu apresentei aqui, para assustar esse decreto do executivo. Nós queremos fazer um debate com as entidades, com os trabalhadores, e aqui na Câmara a gente sustar esse decreto do executivo, para que todos os trabalhadores que têm o direito ao Vale Transporte passem a usar novamente as quatro integrações como sempre foi. Legenda Adriana Zanotto